Então vou vender esse carro aqui, pegar o dinheiro Então galera, vendi o carro lá, tô indo buscar outro porque aquele lá eu tava meio cismado com aqueles malucos lá, eu tava desconfiado que eles poderiam pegar o carro, entendeu? Eu sei que não pode, mas só o fato de ter que abrir a ticket e essas coisas eu decidi vender e vou buscar outra ali que eu tinha visto Eu vi dois, eu vi um Jeep e vi um quase igual o meu só que azul Eu vou ver qual que eu chego primeiro e depois eu vou vir na trade Aí eu compro chave, compro, monto o carro né porque ele tá faltando peça Aí eu compro tudo que falta É importante eu ter vendido esse carro aqui amarelo porque eu fiz dinheiro aliás E eu tô precisando né, pra montar a base Porque aqui, esse server aqui, é difícil achar as coisas Assim, codilocks, as paradas É, vamos na sorte Essa área aqui eu vi que tem muitos carros galera, que é uma área que dá pra você fazer dinheiro E aqui os carros andam de boa tá, não é lagado, como vocês viram aí É de boa, tranquilo Só tem que cair perto porque o server só anda cheio Que eu vou, minha intenção é arrumar a base Depois É, aumentar ela, deixar ela bem grandona E encher de loot Encher de loot e tretar Que aqui é um server que Que é da horinha pra jogar Tomara que não comece com Com essas paradas de crachá né Apesar que tava ruim Agora Agora eles melhoraram um pouco Ficar esperto Porque Aqui passa carro Como carro anda de boa aqui Os caras Quase todo mundo tem carro Tem L Dá uma olhada aqui Primeiro ver Se tem uma coisinha Alguma coisa né Porta Essas paradas Tem que abrir a porta Já viu isso Eu vou colocar uma água Só por desencargo Tá galera Porque eu acho que Com esse mod aqui Não precisa pôr É, pôr água Do Spence Nem o player morre Caindo Essas coisas Pode pular Da onde for Não morre Vou lá na safe E vou E vou comprar o que falta Lá E vou comprar o que falta Opa Barbeiro Ó a multa Ó a multa Ó como ele é liso Galera Ó O carro aqui nesse server É suave Eu vou comprar as coisas dele Comprar as paradas aí Que falta pra base E vou E vou E vou Começar lá os trabalhos Eu tinha começado já Galera Essa base Porém o server Caiu E ficou três dias fora Então tem a porta lá É Eu passei lá E dei uma olhada Tem porta E falta Se eu não me engano A porta de trás Já tá tudo lá Vambora Vambora O do amigo meu Chamava eu de Barrichello E o meu amigo Quando a gente jogava No 64 Lá Era Lamborghini Ele chamava eu de Barrichello E o E o meu amigo de Zanardi Barrichello Ele era português Olha galera Como tá liso Isso serve pra andar de carro O E o E o E E E E Você é louco? Você pilota demais, mano. E aí galera, como eu tinha dito, vou colocar aqui uma imagem para vocês não verem os números. Como eu tinha dito, galera, só falta essa porta aqui, vou fechar aqui agora, comprei um monte de prego. Ah, galera, quem quiser dar aquele like, dar aquela fortalecida, é nóis, hein? Então, comenta aí que é importante para o crescimento do canal, tem que ficar esperto aqui, galera, o server está full. Ainda bem que não pegaram minha base. Eu acho que estava proibido, porque eu vi lá no... Já tinha colocado bandeira e tudo. Eu vi lá no Discord, os caras falaram que os ADM falaram para não pegar a base e não raidar a base de ninguém. Porque como o server estava com problema no server, eles proibiam. Pelo menos minha base ficou, né? Eu já tinha começado ela. Tinha feito já o portão. Tinha feito... O pis ali, o portão, no caso. Na hora que eu ia construir aqui, o server caiu e não voltou mais. Ficou, acho que, três ou quatro dias fora, dois. Não lembro. E todo dia eu entrava aqui e olhava. Deixa eu arrumar essa parede aqui. Caramba, é difícil, mano. Como eu não tenho flor, 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 flor. Modo de construção novo é da hora. Se eu tenho que pegar a manha dele, muita coisa, eu ainda não sei. Deixa eu parar aqui fora. Ficar quieto. Eu acho que ele me escutou, velho. Acho que ele me escutou. É, o maluco foi embora mesmo. Ou foi embora ou tá camperando aí, mano. Foi embora uma ova. Pior que eu só tenho uma porta, velho. Se tivesse duas portas aqui, ó. Dava pra eu deixar as coisas aqui e sair, entendeu? Ó. Ah, deixa esse Zé Ruela lá. Acho que ele tá matando os padres. Se tivesse duas portas, eu ia atrás desse maluco. Por quê? Porque eu saía, se ele me matasse saindo, pelo menos tinha a segunda porta pra ele não entrar na base, entendeu? Ó, e não dá mira aqui, mano. É baixo. É, galera. Agora, construí lá, esperei um pouco e não escutei mais tiro de ninguém, não. E na cautela aqui, né? Vou pegar mais plank. Ó. 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 Abre. Portinha, suave. O que vai muito nessa construção nova, galera, é os pregos. O prego vai embora. Ah, eu tô pensando em fazer, fazer mais divisórias de parede e depois fazer uma garagem pro carro. Esse mod novo aqui de construção, ele só raida com o C4. Pelo menos na safe eu não vi não pra vender. Tem que dar uma ida lá na black qualquer hora. Pego o carro, vou lá de carro e deixo o carro meio longe e escondo a chave, entendeu? Se morrer, suave. Tchau. 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 Terminando, está terminando aqui essa parte, depois é suave, depois é só emendar ali mais algumas partes e fazer uma garagem. Poderia colocar a porta aqui, mas aí o banco iria atrapalhar. Tchau.